Música Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lula lá, com sinceridade, lula lá, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela Lula lá, é a gente junto, lula lá, valeu a espera Lula lá, meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero, em Mael, pro país Quero a minha família feliz Ei, 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 Mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Ei, 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 mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero, em Mael, pro país Quero a minha família feliz Ei, 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 mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Ei, 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 mael Um democrata cristão Pra presidente do Brasil Queremos, em Mael, pela família e pela nação Saúde, emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero, em Mael, pela família e pela nação Quero, em Mael, pela família e pela nação O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar O povo precisa de um Brasil novo O Brasil precisa de gente que vive do lado do povo O Brasil precisa de Fernando Polo Garra e vontade, coragem e lealdade O Brasil precisa de gente que vai à luta De inteligência e não da força bruta Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar Vai, o Brasil vai, o Brasil vai, o país todo vai, o país pra mudar Polícia, limarãs e balde e pires A gente vê com admiração Senhor, coragem que batalha pelo povo Por isso moram no meu coração Pra acabar com a miséria PMDB Vamos votar em gente séria PMDB O partido da coragem Onde o seu voto vale Pra acabar com a miséria PMDB Vamos votar em gente séria PMDB O partido da coragem Onde o seu voto vale Por dois Ulisses, limarãs e balde e pires A gente vê com admiração Senhor, coragem que batalha pelo povo Por isso moram no meu coração Pra acabar com a miséria PMDB Vamos votar em gente séria PMDB O partido da coragem Onde o seu voto vale Por dois Pra acabar com a miséria PMDB Vamos votar em gente séria PMDB O partido da coragem Onde o seu voto vale É só você olhar pra cara Que você vê logo Que esse sujeito é um cabra de bem Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito Da força da gente Levanta a gente Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Tá na sua mão Na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, pra Osasco governar. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, pra Osasco governar. Francisco Rossi é nosso amigo, Francisco Rossi está em nossos corações. Com todo amor nós cantamos pra você, e o seu nome nós não vamos esquecer. Rossi para Prefeito, Rossi para Prefeito, Rossi para Prefeito, Rossi para Prefeito. Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi, Francisco Rossi está em nossos corações. Com todo amor nós cantamos pra você, e o seu nome nós não vamos esquecer. Rossi para Prefeito 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 No capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo Quer você governador E lá vem ele correndo na frente A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu E lá vou eu Copas pra governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você governador São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital imperial São Paulo é Copas, governador Brasileiro de São Paulo, quer você, governador Semeando outra vez a esperança Novamente o povo tem confiança Vamos fazer acontecer Como uma angelada Governar é ter sensibilidade Competência e muita capacidade Para fazer acontecer Angelami, Angelami, Angelami Governando pra criança, pra família, pra você Angelami, competência pra fazer acontecer Angelami, Angelami Governando pra criança, pra família, pra você Angelami, confiança pra fazer acontecer Angelami, Angelami Governando pra criança, pra família, pra você Angelami, competência pra fazer acontecer Fazer acontecer Angelami, Angelami Governando pra criança, pra criança, pra família, pra você Angelami, confiança pra fazer acontecer A coragem de um homem aberto O prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito, o prefeito que é feito pra todos Oxi Angelami, marketplace e meren Kok Distro Pelando pra criança, para todas E outros Angelami, мясo só e o prefeito, o prefeito que é feito Doce que eu não emprego E agora por você, o prefeito que é feito É feito negócio aí em 2017, o prefeito, o prefeito, o prefeito da O prefeito do prefeito, o prefeito, as vezes que é feito Mãe Nardi, Bajé merece, Mãe Nardi, pra mudar de verdade. Mãe Nardi, Bajé merece, Mãe Nardi, Bajé merece, Mãe Nardi, pra mudar de verdade. São Paulo é forte, é valente, vencedor. São Paulo só prospera com quem é trabalhador. São Paulo quer vitória, de quem já fez história. São Paulo quer e vota Quercia pra governador. Prospera São Paulo, Prospera São Paulo, Prospera São Paulo, Quercia pra governador. Aqui você ouve o que você não ouve por aí. Descobre o Brasil real, competente, decente, que existe aqui. Esse Brasil transparente, não gosta de maracutaia. Vai fundo e nunca foge da raia. Encarar de frente a corrupção. Por isso esse Brasil não desiste, espera e tem confiança. Encontra soluções e tem esperança. Tá chegando a hora de tudo mudar. Lula Brasil, é a chance do povo. Lula presidente, Lula conhece o Brasil da gente. Ninguém como ele andou por aqui. Lula Brasil, moeda forte, salário forte. Lula Brasil, pra mudar a sorte. É Lula, é Lula, é isso aí. Lula Brasil, é Lula Brasil. Levanta a mão e vem com a gente. Vamos lá. Vamos seguir nosso caminho. Vamos lá. Pra avançar, seguir em frente. Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá. Vamos lá. Que o Brasil tá caminhando. Ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá. Que o Brasil tá caminhando. Ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Ele plantou a semente do futuro. Ele plantou a semente do futuro. É o pulso firme nesse tempo turbulento. Está fazendo um Brasil pra todo mundo. Mas felicidade. Ele é que o Brasil tá caminhando. Ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vá rolar. Que o Brasil tá caminhando. Ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vá rolar. Que o Brasil tá caminhando. Ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente. Ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Fernando Henrique, presidente. Só quem tem essa força interior, quem São Paulo testou e aprovou vai ser meu senador. A gente não abre mão. Suplice, não tem outro não. Suplice, com uma estrelada do coração. Suplice, pra São Paulo brilhar, tá no seu lado. Vou com quem é testado e aprovado. Eu vou te suplice. Suplice, só quem tem essa força interior, quem São Paulo testou e aprovou vai ser meu senador. A gente não abre mão. A gente não abre mão. Suplice, não tem outro não. Suplice, com uma estrelada do coração. Suplice, pra São Paulo brilhar, tá no seu lado. Vou com quem é testado e aprovado. Eu vou te suplice. É treze. No mar, no céu, na montanha, o teu sorriso. Pra te ver feliz eu faço o que for preciso. Rio Marcel, Marcelo, meu rio vem te chamar. Serena a coragem de quem já sabe governar. Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alencar. Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alencar. Vem pra cidades, campos, praias e vilas. Pra gente curtir aquela vida tranquila. Rio Marcel, Marcelo, meu rio vem te chamar. Serena a coragem de quem já sabe governar. Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alencar. Rio Marcel, Marcelo, meu rio vem te chamar. Serena a coragem de quem já sabe governar. Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alencar. Rio Marcel, Marcelo, meu rio vem te chamar. Essa é a terra da magia, da ventania. De João e de Maria, Gaita e Guri. Essa é a terra da alegria, beijo na cria. Essa terra é a força que eu vou te contar. E tem lugar pra todo sonho que se quiser sonhar. Essa é a terra da invernada. Do amor cigano, do bolicho à beira estrada. Do ninho ano, na manhã ensolarada. Do mano a mano, essa terra é nossa, terra de nossos pais. O que a gente fizer dela é o que fica pra nós. O Rio Grande merece, sempre vai ser feliz. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe inteiro em nosso coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe inteiro. Essa é a terra do amor. Essa é a terra do amargo, do quero, quero, da morote que eu não largo. Do lero, lero, do canteio e do resguardo. Cheio sincero, esta terra é nossa, terra de nossos pais. O que a gente fizer dela é o que fica pra nós. O Rio Grande merece, sempre vai ser feliz. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe inteiro em nossa coração. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Tão grande que isso acaba inteiro em nosso coração Salvador em nosso coração Salvador em quem é que vai votar? Vai votar na mulher Salvador em quem é que vai votar? Vai votar na mulher Mas eu disse que a Lidy si da mata Salvador, amor e luta Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tenho em quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tenho em quem votar Silvio Santos 26 Quem sabe, sabe, conhece bem Capacidade que o Silvio tem Quem sabe, 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 vota bem Vota no Silvio Santos, vota no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Eu estava indecis e estava como vocês Agora sou Silvio Santos, voto no 26 Já tenho em quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis eu não sou mais Silvio Santos 26 Já tenho em quem votar Silvio Santos 26 Pra tudo melhorar Silvio Santos 26 Indecis, eu não sou mais Seu deus 126, já tem em quem votar Seu deus 126, pra tudo melhorar Seu deus 126, indecis, eu não sou mais Seu deus 126, já tem em quem votar